Veterano Domingos da Silva, ato ou lamentação, relaciona com a BNU, sempre com a sirene pensão, dólares, tolo, nulo, cada fulano, sem explicação. Cada fulano, veterano, sire, simo, pensão, dólares, atos, rua, tolo, nulo, mas, em realidade, banco, fode, dólares, atos, rua. Também, veterano, sire, russo, governo, ato, ralo, explicação, lolos, não é, ela, bele, ralo, veterano, sire, confusão. Cada fulano, governo, com a amnética, por dólar, não é, bando-se, tá�o Brady Sittapontê, nosso அ, essendoอoututen, nos caras de Parat stand, blanco, Jake, Rorasentene, nos trabalos,programistasaved states custo grandão brasileiro, e revisando um auxílio- �illes decidirá nós paghermos nas escorpiças do sozudo e ato ouça a lei, que devemos substituir nisso agora, quanto também tem o ouvido, termos 24, 25, 28, 27, 27 00h anybody, sirem seco voltados do sozudo, A preocupação é o diretor Banco Nacional Ultramarino, Paulo Lopes, explica que o sistema é aplicado para o veterano CIRA, mas é o cliente do BNI União. O diretor é que o veterano CIRA discorda com o sistema. CIRA e o direito muda para o Banco Celuc. Não sei se é bem 4 dólares, acho que o valor é inferior, mas não é só os veteranos. Isso faz parte do pressário do banco e qualquer transferência que um cliente recebe na conta, em que há custos associados, é cobrado a uma determinada comissão. Mas isso acontece tanto com os veteranos como acontece com funcionários públicos, acontece com qualquer cliente. Portanto, não é exclusivo dos veteranos e não é esse o valor que está a dizer, um valor inferior. É verdadeiro, mas não está associado a fechar a conta. Mas deixa eu lhe digo o seguinte, os clientes, e neste caso os clientes pensionistas, os veteranos, têm a opção de escolha. E o que é um facto é que, atualmente, o BNU é o banco que mais clientes pensionistas têm. E fazem o de livre vontade. Ninguém obriga a que estejam com o BNU ou com outro banco. O cliente é sempre livre de escolher o banco que quer. Paulo Alves afirma, mas que cliente barra que questiona atendimento no nosso juros crédito BNU no BOT, mas os juros não são aplicados no BNU, mas o Banco do 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 Banco. O BNU é o banco que quer.